Portas fechadas, mesas, sem clientes, cenário de bares e restaurantes da Ola de São Luís, a imagem se repete. Em outros pontos da capital, a mesma cena. Portas fechadas também nestes restaurantes da Rua da Paz, no centro da cidade. Locais que registram grande movimentação. Uma segunda-feira típica no centro histórico de São Luís, os estabelecimentos fechados e o resultado está na movimentação. Um registro muito abaixo do normal, em um dos maiores cartões postais da capital maranhense. Resultado do cumprimento do decreto, que incluiu bares e restaurantes, que não podem funcionar até 21 de março. Apenas entregas delivery. Quem descumprir as medidas, paga multa. Do início da pandemia até agora, mais de 1.600 estabelecimentos foram inspecionados. Somente no final de semana, foram 433 inspeções e 36 notificações. Mas agora, com a proibição do funcionamento de bares e restaurantes, surgem por parte dos frequentadores e até de alguns empresários, a busca por maneiras de burlar os decretos. Mas a fiscalização está atenta e tem feito um trabalho de forma constante. Uma parcela pequena da população não tem ajudado nas ações de vigilância sanitária. Às vezes mesmo até é criticado. E a gente, mais uma vez, pondera que, para que a gente tenha sucesso no controle dessa doença, é necessário que haja o envolvimento de todas as pessoas, em relação ao cumprimento desses protocolos que estão definidos nos decretos. Um dos grandes desafios no combate à pandemia é promover uma grande conscientização social, que cada atitude individual possa somar e fazer um esforço coletivo pelo bem de todos. Mas esses estabelecimentos podem funcionar recebendo pedidos e entregando. Também as pessoas podem retirar no balcão. E a gente não orienta que as pessoas saiam de casa para isso. Se tem a possibilidade de solicitar e a entrega ser feita em casa, que faça. Vamos evitar sair de casa para que não haja aglomeração nesses estabelecimentos. Porque a gente sabe que o contato próximo é um dos fatores que favorecem a transmissão da doença.